Bom dia a todos, eu sou Mariette Buriti de Souza, sou servidora do Infarque, estou como coordenadora de arte, cultura e cidadania na Proreitoria de Extensão. Estamos participando da oficina de bonecas Abaio Mi. Essa é mais uma das ações desenvolvidas pela Proex, no sexto Congresso de Ciência e Tecnologia do Acre. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão ouvindo e vendo bem? Bom, essa transmissão está acontecendo via Google Meet, e posteriormente será disponibilizada no YouTube ou para quem precisar, tá bom? Então, daremos início à oficina de bonecas Abaio Mi, que será ministrada pela facilitadora Vanessa Paula Pasquale, servidora do Infarque, Campos Rio Branco. Vanessa possui mestrado em Ciências Sociais, Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem especialização em Saúde Pública pela União Educacional do Norte, graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre, e graduação em Serviço Social pela União Educacional do Norte. Atualmente, Vanessa atua como assistente social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. Tem experiência nas áreas de Antropologia e Serviço Social, principalmente nos temas de Saúde versus Doença, Envelhecimento, Morte, Imaginário e Insignificados, Serviço Social na área de Educação. Muito bem, as bonecas Abaio Mi são bonecas de pano artesanais muito simples. Elas são feitas a partir de sobras de pano que são reaproveitadas para confeccionar essas bonequinhas. Essa oficina tem como objetivo possibilitar o conhecimento sobre a cultura afro-brasileira, identidade, história de luta e resistência das mulheres negras, bem como expor inovações artísticas que transformam retalhos em boneca, símbolo dessa resistência da cultura afro-brasileira. Nesse momento, estamos passando pelo mês de novembro, dia 20, ao dia da consciência negra, né? Então, tudo a ver com a nossa oficina, tá certo? Vocês podem participar, tá? Fazendo suas perguntas via chat, pode disponibilizar no chat, que durante a oficina a Vanessa irá responder, ou se alguém tiver alguma informação para acrescentar, pode disponibilizar no chat também, tá? A lista de presença também será disponibilizada no chat, no decorrer da oficina. E ao final do nosso evento, os certificados estarão disponíveis. Tá? Então, Vanessa, tenha bondade, por gentileza, e fiquem todos muito à vontade. Bom dia, muito obrigada. Todos ouvem bem? Só passa um joinha para eu saber, quem estiver com a câmera ligada, está tudo ok. Então, eu quero agradecer a professora Mariette, o André, que também está aqui no apoio, né? Pelo convite da realização dessa oficina, como uma das atividades, né? Do Congresso de Ciência e Tecnologia do IFAC, o CONCEIT, que é realizado todos os anos. A professora Mariette já fez a minha apresentação, o André vai projetando os slides para mim. Bom, eu vou me apresentar primeiramente, né? Meu nome é Vanessa Pasquale, e a minha formação raiz é na área de antropologia. E por que que eu falo que é minha primeira graduação, minha área de mestrado, é onde eu tenho minhas teorias de referência, também a partir da antropologia, que eu passei a ter contato, né? com culturas diferentes, né? E aprender a conhecer. O que me encanta na antropologia é que ela é uma ciência que faz uma certa inversão de lógica. Enquanto a maioria das ciências, né? É o cientista aquele que sabe, na antropologia, o cientista é aquele que aprende. E com quem a gente aprende? A gente aprende com quem vivencia a cultura. Porque nós estudamos os diferentes aspectos das culturas. E as culturas são diversas, muito diversas. Assim como os povos também são muito diversos, né? Então, a gente costuma dizer que o que fazemos, nosso trabalho, é uma interpretação das culturas. E nós interpretamos a partir da interpretação dos sujeitos que vivenciam as realidades. São os sujeitos, né? Daquele campo de estudo que nós trabalhamos, que nos fornecem as informações do que eles acreditam, né? Das suas crenças, dos seus símbolos e significados, do porquê fazem o que fazem, acreditam no que acreditam e vivem da forma como vivem. Então, nós, como pesquisadores, né? Estamos ali para aprender com eles. E buscamos viver, sempre que possível, o mais perto deles. Se possível, confundindo-se com eles. Para que aquele estranhamento que se tem logo de início possa ser, aos poucos, incorporado e você não se torne mais um indivíduo estranho ao grupo. E, com isso, as pessoas façam o que elas fazem normalmente. Porque, quando a gente recebe uma pessoa, a gente vai à casa de uma pessoa como visita, nós temos um tratamento especial de visita. Mas, se você passa na casa dessa pessoa por um bom tempo, aquele tratamento especial de visita, ele começa a deixar de existir. Então, tipo, nas primeiras semanas, você está para ficar uma semana na casa de alguém. Essa pessoa te dá água quando você pede. Mas, depois de uma semana, a pessoa diz, ah, você já sabe onde está o copo, você já pode pegar água. Então, a gente, como antropólogo, procura estar sempre mais próximo possível daqueles com os quais a gente está trabalhando, que a gente está estudando. e procurando viver como eles para assimilar. E por que contando essa história, né? Porque é a partir daí que a gente vai conhecer um pouquinho dessa cultura, que é só um fragmento mesmo, né? de uma cultura africana, né? que são as bonecas da Biomi. No IFAC, eu sou assistente social, mas a gente nunca é uma coisa só ou outra. Nós somos um conjunto, né? Nós somos uma construção. Ela vai se dando ao longo da nossa vida, da nossa experiência com o outro, com a gente mesmo. Ainda não, André, por favor. E se puder voltar o slide, a página do slide. Então, isso, ainda deixa aí. Então, no IFAC, como eu estava dizendo, eu sou assistente social, eu faço parte, é uma alegria muito grande para mim fazer parte do NEAB, que é o núcleo, né? de estudos de cultura afro-brasileira e indígena. E eu aprendi, né? enquanto membro, né? do NEAB, a fazer as bonecas da Biomi. Participei de uma oficina e depois disso, passei a repetir, né? a reproduzir aquilo que eu aprendi para outras pessoas. E também esperamos que isso aconteça com vocês, que estão aqui hoje. Esperamos que vocês gostem, né? da oficina. Claro que não é do jeito que nós gostaríamos, né? Porque o ideal seria recebê-los, né? presencialmente. O ideal seria que vocês pudessem manusear e fazer, né? Cada um a sua boneca. contudo, nesse momento da pandemia, o próprio congresso, né? O conceito, tá sendo de modo remoto e a oficina também. Então, nós estamos com boa vontade, né? de trocar esse conhecimento, mas, infelizmente, no momento não pode ser presencial, né? E aí, fica como um desafio para vocês procurarem depois reproduzir, né? O que a gente for trabalhar aqui essa manhã. Mas, de ontem, eu já posso adiantar que não é difícil, né? É muito fácil e é muito gostoso de aprender e de fazer as bonecas da Biomim. Agora sim, André, por gentileza, pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida até aqui, pode abrir o microfone para falar. Se não, já vou seguindo. Então, ok. Pode passar, André, por gentileza. O próximo, por favor. Pronto. Então, vamos começar a contar um pouquinho, né? Sobre... Anterior, por favor. Não, não foi muito. Sobre um pouco sobre as bonecas da Biomim. Você pode voltar dois, duas páginas antes dessa, por gentileza, André, que eu vou falar sobre o... a palavra, né? O termo, a Biomim. Então, a Biomim, né? É um termo africano, né? De uma das culturas africanas. É um termo que em Yorubá significa encontro precioso. Então, a palavra Abayomi, ela é formada por outras duas palavras. Abay, que significa encontro, e Yomi, que é precioso. Então, gera encontro precioso. E o que é o Yorubá, né? O Yorubá é uma das maiores etnias do continente africano, cuja população habita a parte da Nigéria, do Benin, Togo e Costa do Marfim. Pode passar por gentileza, André. Continuação. Vamos ter a continuação ainda do entendimento do termo, né? Abayomi significa também aquele que traz felicidade ou alegria. E quando se faz uma boneca, Abayomi, Abayomi, ela também vai ter o significado de colocar nela o que você tem de melhor e oferecer o que você tem de melhor ao outro. Dar uma boneca Abayomi significa um ato de nobreza e um sinal de amor. Geralmente, nós fazemos as bonecas Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Essa foi a primeira boneca Abayomi. Foi a que eu fiz na oficina que eu participei. Essa é uma boneca Abayomi. Dar a boneca que você faz pra alguém é um sinal de nobreza e de amor. Então, por isso a gente costuma não guardar. Eu guardei essa aqui porque foi a primeira que eu fiz. Mas eu fiz mais de uma na oficina. Então, a segunda que eu fiz, eu doei. A primeira eu guardei pra poder ensinar depois, né? Aí pode passar, André, por favor. Então, vamos contar um pouquinho pra vocês sobre a história das bonecas Abayomi. Como já falado, ela pertence, né? Algo que originariamente pertence à cultura africana. E essa história remonta a um período de escravidão. Momento em que diversos povos africanos foram capturados nos seus países, né? Foram invadidos, foram capturados violentamente. Diferentes povos de diferentes formações, de diferentes estados e depois de capturados, colocados em, geralmente em porões de navios, pra uma longa travessia pelo oceano, até chegar a um local de destino, onde esses seres humanos seriam comercializados como se fossem coisas. Nem animais, mas coisas. Então, nesse processo doloroso da nossa história, as pessoas não eram, ali os negros, não eram compreendidos como seres humanos, mas como coisas inferiores. Então, eram capturados, não importa se o rei ou qualquer outra posição social que tivesse, homens, mulheres, crianças, independente da idade, e eram jogados nos porões de navio. As condições dessa travessia eram condições muito ruins. Muitos morriam durante essa travessia, não tinham condições higiênicas adequadas, não tinham condições alimentares adequadas, condições de acomodação adequadas, não havia nada disso. Era um depósito, era um porão mesmo de um navio, e nessa travessia, muitas coisas ruins aconteciam. Alguns que iam morrendo pelo caminho e iam sendo jogados no mar, muitos adoeciam, e como eu falei, eram homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. E todos vinham nesse sofrimento. E as crianças, as crianças costumam chorar. Era uma situação completamente desconhecida para todos, não sabiam o que ia acontecer com eles. E as crianças choravam por muitos motivos. As crianças choravam porque é uma forma incrível que elas têm para expressar o que estão sentindo, quando não conseguem dizer com as palavras. as crianças choravam por medo, choravam, enfim, por dor. As mães são sempre as mães. As mães buscam sempre acalentar os seus filhos. Elas não tinham muito o que fazer. Elas não tinham como buscar o alimento, elas não tinham como aliviar a dor, muitas vezes. E a única coisa que elas tinham eram as suas vestes. As vestes que estavam nos seus próprios corpos. Não puderam trazer sequer nenhum objeto junto com eles. Então, o que as mães fizeram? Elas pegavam um pedaço do seu vestido e rasgavam. E com aquele pedaço de pano faziam amarrações. Um formato de boneca. E entregavam para os seus filhos para que eles pudessem brincar e se distrair com aquela bonequinha feita pela mãe. E assim, nesse ato de carinho e que gerava um momento lúdico no meio de todo aquele sofrimento, as crianças se distraíam e paravam de chorar. E guardavam essas bonecas para si. É por isso que quando a gente faz uma boneca Bayoumi, a gente coloca toda uma energia, todo um sentimento de carinho nessa boneca. E quando a gente entrega essa boneca para alguém, a gente está dizendo o que tenho de melhor em mim, eu ofereço a você. Então, essa história das bonecas da Bayoumi, elas representam hoje simbolizam a resistência desse povo que apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de abandono da sua terra natal, de abandono de tudo aquilo que viviam, de todo o sofrimento que passaram, apesar disso tudo, de chegarem nos seus locais de destino, de serem cruelmente comercializados, conseguiram manter um pedacinho do que tem de bom, um pouquinho de alegria nessas bonecas. Então, contar a história das bonecas da Bayoumi é uma forma de resistência, é uma forma de manter viva essa cultura e é uma forma da gente conhecer o que essa mancha que teve que existe na nossa história e de hoje a gente poder ter uma percepção diferenciada a respeito do negro e entender, compreender, entender que somos todos seres humanos. Então, muitos quando chegavam, por exemplo, no Brasil, que foi um país escravocrático, por muito tempo, eram comercializados, como eu falei, eles eram vendidos. E aí, quem, essas compras, né, os valores, as pessoas passavam a ser coisas. Então, elas eram, elas tinham um valor, aquele que era um jovem, saudável, né, que chegava saudável, porque muitos adoeciam, que era visto como o mais forte, tinha um valor maior, o mais velho tinha um valor menor, uma mulher, de repente, não tinha o mesmo valor que um homem, e não importava para quem estava trazendo os escravos, se eles eram uma família. Então, as famílias que vieram nos navios, ao chegarem nos seus destinos e ao serem comercializadas, deixaram de se constituir como uma família, porque passaram a ser vendidos individualmente. E aí, o que acontece? Vai cada um para um lado. E talvez, nunca mais viessem a se ver, mas, as bonecas da Bayomi, geralmente, elas eram feitas pequenas. Então, vou pegar uma pequena para mostrar para vocês. Geralmente, elas eram pequenas, cabendo na palma da mão. E eles podiam esconder, as crianças podiam esconder essa boneca e levar consigo. E isso era uma lembrança da sua mãe, porque ali tinha um pedaço do vestido da mãe. E, alguns, o cabelo crescia durante a viagem, conseguiu esconder debaixo do cabelo, mas o importante é que eles ficavam com aquela lembrança da mãe, que talvez nunca mais viessem a ver. E, conta-se que muitos, depois, né, de um período quando vem as, as legislações para a libertação dos escravos, ainda tinham a boneca. E, saíram, então, a procurar, talvez, os seus irmãos, que tinham o mesmo tecido daquela boneca. Olha como é uma história de resistência, né? Isso, Clédia, né? Existe toda uma ancestralidade presente nessa história. É uma história rica, de cultura, é uma história bonita, é uma história de amor, é uma história de resistência. A gente sente, quando faz a boneca, o amor que uma mãe devia sentir pelo filho, ao mesmo tempo que um temor que ela estava sentindo, de não saber o que ia acontecer com eles, de não saber se iriam ficar juntos. Então, além da dor de sair do seu país de origem, de perder tudo o que tinham, de passar por uma viagem sofrida, ainda iam chegar lá no destino sem saber o que ia acontecer com eles e todos os outros sofrimentos que viriam depois. Né? E os seus filhos, não iriam ficar com eles. Para quem é mãe, a gente sabe qual é a dor, né? De ter um filho que vai ser tirado de você. Né? É incrível. Então, assim, as bonecas da Biomi trazem essa história. Não tem como a gente não se emocionar quando conta a história. Né? E é mais ou menos isso, gente. Essa oficina, ela não é uma oficina complicada, né? E a história também não é não quero fazer ninguém chorar. Pra gente ter consciência, né? Pra gente ter essa consciência, pra gente saber o lugar de cada um na história, pra gente valorizar cada um. E aí, agora, a gente vai mostrar um pequeno vídeo pra vocês. André vai projetar aqui pra gente e depois nós vamos ver o passo a passo de como fazer as bonecas, tá bom? e aí mas a a ou a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tanto que a primeira que eu fiz, eu fiz grande, mas depois a gente já consegue fazer as bonecas pequenininhas, né? Então, assim, e a história, né? Na história conta que as bonecas eram realmente pequenininhas, que era para que pudesse ser escondida. Então, elas são... Quanto menor conseguir fazer a bonequinha, melhor. Por isso, não tem uma preocupação grande com esse tamanho do retângulo, porque é uma prática, tá? Só é cortar um retângulo que ele já vai ser a sua base da boneca. Pode passar, André. Aí, como eu estava falando em relação à tesoura, né? Então, os nossos tecidos, às vezes, não são fáceis de rasgar, nós podemos utilizar a tesoura, né? Para isso, para nos ajudar nesse caminho. Aí, vamos para o próximo. André, pois não? Obrigado, Vanessa. Só um momento da atenção de todos. Que caso o vídeo da Vanessa esteja muito pequeno para visualizar, caso estejam utilizando o computador, o que eu recomendo é direcionarem o cursor de vocês para cima do vídeo da Vanessa, com o mouse, e clicar em um ícone que parece um alfinete, em que aparece Pixar, Vanessa, Paula, Pasquale, na sua tela principal, que assim vai destacar o vídeo dela no lugar da apresentação. Se estiver no celular, tentar clicar em cima do vídeo dela e procurar pelo mesmo ícone para destacá-la. É isso. Pode continuar, Vanessa, passando o slide. Obrigado. Muito obrigada, André. Então, partindo dessa base retangular, né, do tecido preto, a gente vai fazer, como está aí na imagem, vai, no sentido maior do retângulo, cortar uma pequena tira fina. Essa parte maior vai ser utilizada para cabeça e pernas, e essa tira menor a gente vai amarrar ela ao meio para fazer os braços. Na próxima imagem a gente vai ver isso melhor. Pode passar, André. Então, aqui, ó, já o próximo passo, né, sobrou com o primeiro retângulo, né, faz um nó em uma das partes do retângulo e, quando eu passo o mouse, vocês conseguem visualizar aqui? Ou não? Acho que não, né? Então, assim, vou explicando. Em uma das partes do retângulo, você faz um nó e ali já vai ser a representação da cabeça, em uma das pontas, né? Vai sobrar um pedacinho de tecido em cima desse nó que a gente pode cortar em pequenas tirinhas, né? Bem pequenininho, fazer um picotadinho para representar o cabelo. Aí vamos passar para a próxima parte. Aí a gente vai pegar na parte oposta, onde a gente fez o nó da cabeça, né, a parte que sobrou, a gente vai cortar ao meio, que vai dividir, então, aquele pedaço de retângulo em duas partes. E ali vão ser as pernas. Aí a gente já pode ver, né, na primeira imagem onde está sendo cortado, né, fazer um corte, não precisa ele chegar até o nozinho da cabeça, pode faltar um pouquinho. E a gente vai fazer dois nozinhos lá nessas duas pontas que foram cortadas. Aí na próxima figura, a gente vai ver aquela tirinha mais fina que a gente cortou do lado do retângulo e abaixo da cabeça a gente vai amarrar, né, pelo meio, né, posicionar bem no meio, assim, da boneca, amarra logo abaixo da cabeça e ali nós vamos ter os braços. E aí fazendo nozinhos nas pontas, a gente vai ter a representação das mãos. Se a tirinha ficou muito grande e não quer que os braços fiquem tão longos, a gente pode cortar uma pontinha. Mas aí eu sempre recomendo, faz um nozinho, primeiro, pra ficar mais fácil, né, de manusear e depois corta o que sobrar. Mas não precisa ser, cortar muito, pro braço não ficar muito curto também, né? Então, faz aquela, é no olho. Pode passar. Daí a gente vai ter a bonequinha formada e aí com um pedacinho de tecido a gente vai fazer uma roupinha. Então, a roupinha vai muito da criatividade. Você pode ter um pequeno retângulozinho onde você vai fazer dois furinhos e circular a bonequinha, onde vai passar os bracinhos e amarrar uma fitinha no meio. Tá pronta a bonequinha. Eu também tenho uma outra forma de fazer que eu vou ensinar pra vocês, que eu corto um tecidinho quadrado e faço um furinho no meio. Então, passo a cabecinha e aí depois os braços. Então, ele fica como se fosse um mais, um vestido mais vazio, assim. E aí eu vou mostrar pra vocês logo em seguida que eu vou fazer aqui com vocês uma boneca, tá bom? Pode passar, André, por favor. Aqui, ó, a gente tem uma imagem, né, que tá mostrando as bonequinhas. Bem pequenininhas, como vocês podem ver, que a ideia, né, o intuito é que elas sejam pequenas mesmo que já cabem na palma da mão. Mas se não conseguir logo de início, pode fazer maior, né, pode fazer do tamanho que for melhor pra você fazer o nó. Nessas bonequinhas, temos um detalhe bem interessante, que é um turbantezinho amarrado, né, na cabecinha da boneca, que também faz parte, né, da cultura africana, o uso dos turbantes. Aí pode passar, André. Também nós costumamos, né, colocar um cartãozinho. Quando a gente tá fazendo oficina, né, presencialmente, eu sempre levo os cartões pra que você amarre na sua bonequinha e possa entregar a sua bonequinha a alguém. Porque pra quem você vai dar a sua boneca, pode, a pessoa pode não conhecer a história. Então, eu costumo fazer esse pequeno cartãozinho contando a história das bonecas, da boneca BioMe. Deixa eu ler pra vocês o que consta aqui nesse cartão. Que a gente costuma, geralmente, fazer essa oficina pra comemorar, né, ou pra refletir sobre o dia da consciência negra, que é no dia 20 de novembro, né. Passamos aqui alguns dias. Aí, nesse cartão, diz as bonecas, as BioMe são pequenas bonecas negras feitas de pano e sem costura alguma, apenas com nós ou tranças. A palavra BioMe tem origem no Yorubá e significa aquele que traz felicidade ou alegria. É como oferecer ao outro o que tem de melhor, o que se tem de melhor, algo que carregue nossas melhores qualidades. Dar uma boneca BioMe é um ato de nobreza, é dar a uma pessoa querida aquilo de melhor que temos a oferecer. Então, as mães negras ofereciam a boneca em sinal de amor, carinho, consolo, arrancando com as unhas pedaços de suas roupas. Imagine quão nobres eram os sentimentos dessas mães. É, põe esse cartãozinho. Esse é o modelo que tem aí, né, depois. A gente até conversou um pouquinho antes, né, da oficina. O André tem o e-mail de quem fez a inscrição pra oficina. E aí a gente pode enviar esse slide. Vocês podem utilizar como modelo, mas também vocês encontram facilmente isso na internet. Pode passar, André. Bom, então, aí eu agradeço, né, a gente vai encerrar essa parte aí da apresentação e vamos pra confecção agora de uma boneca. Que infelizmente vocês não estão aqui comigo presencialmente pra fazer, né, porque eu já tenho uma caixa grande de tecido, de tecidos, fitas, tesouras pra disponibilizar quando eu faço a oficina. Mas, infelizmente, hoje eu vou fazer sozinha com vocês aí me acompanhando, tá bom? E aí vocês podem abrir o microfone pra qualquer dúvida que... Olha! Que linda! A Lilian já tem! Fez agora, Lilian, ou você já tinha a boneca? Sério! Meu Deus, parabéns! Olha só, a Lilian já fez a boneca dela! Que maravilha! Linda! Duas! Amor, muito bom! Então, André, aí já podemos tirar, né, a apresentação do slide. Eu vou virar um pouquinho aqui o meu computador. Eu tô com a minha sala... Minha sala de trabalho toda improvisada hoje. E aí eu vou pra essa mesa aqui. Tirar o caderno. E aí a gente tem aqui. Bom, eu já tenho... Olha, eu tenho uma boneca que já tá com um dos cartões. Eu sempre faço cartões de várias cores, né? Eu queria mostrar pra vocês a boneca com o cartão. Você vê que às vezes o cartão é maior que a boneca pra contar a história. Temos aqui algumas das bonequinhas. Ó, o tamanho pequenininho. Micro quase, né? Maiorzinha. Média. Até aquela grandona que eu fiz, que foi a primeira que eu fiz. E aí eu tenho alguns retalhos. Esse daqui é malha. Tipo malha de camiseta mesmo. Se você, inclusive, tiver uma camiseta preta que não tá usando mais, não quer, vai doar, vai se desfazer dela, você pode usar pra fazer uma boneca lá em mim. Várias, né? Porque elas são pequenininhas. Aqui, ó. Tem um retalhozinho bem menor que vai sair uma boneca pequena. Né? Retalhozinho já de um retângulo. Eu vou usar esse daqui, ó. Tá bom? Então, peguei um retângulo. Eu vou cortar a lateral dele agora, que é o primeiro passo. No primeiro passo, a gente faz o retângulo. Depois, a gente vai e corta com a tesoura uma lateral dela. Mais ou menos um dedo, um pouquinho mais que um dedo, também não existe uma medida certa, tá? O que é mais legal, porque a gente não erra quando tá fazendo a boneca. Né? Não precisa também, olha, não precisa o corte ficar totalmente reto. Bem legal. Ó. Então, cortei. Ó. Cortei uma pequena tira do meu retângulo. Certo? Essa tira vai ser pros braços. Sobrou essa parte do retângulo. Essa parte aqui maior. Eu vou juntar aqui e eu vou fazer o nó pra cabeça dessa boneca. Juntar toda essa parte. Vou fazer aqui o nó. Que é o que vocês vejam. Como é simples. Fiz um nó. E a gente já tem uma cabeça. E um corpo. Sem pernas ainda. Daí, sobrou um pedacinho. Ó. Sobrou um pedacinho aqui. Que é por cortar pra fazer cabelinho. Opa. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. E também não é obrigatório cortar a pequenininha aqui em cima, não. Tá? Se quiser deixar só o nozinho inteiro, não tem problema nenhum. Tá? Ó. É bem simples. Tô cortando aqui, ó. Colocando perto da câmera pra vocês poderem visualizar. Espero que dê certo. Porque a gente tá aqui improvisando aqui na sala. Então, já tenho aqui cabelo. Cabeça. E o corpo. Agora, essa parte que sobrou aqui do corpo. Vamos abrir aqui pra ver. essa parte que sobrou aqui, a gente vai fazer o corte no meio. Que é onde serão as pernas. Tá bom, gente? Vou colocar aqui pra cortar pra vocês verem cortando aqui na mesa. cortei. Cortei. Tenho aqui, ó. Eu não fui até em cima, até encostar no pescoço. Deixei um pedacinho aqui. E sobraram esses dois lados aqui, que foram as... que serão as pernas. Ok. Agora, a gente vai fazer um nozinho pequeno em cada ponta pra representação dos pés. Vamos lá. Vou fazer um nozinho aqui. Um já. Agora, vamos pro outro. É por isso que é legal um tecido que estica, sabe, gente? Porque aí fica mais fácil de puxar o nó. O outro. O outro nozinho. Bom, temos aqui metade, né? Temos perna, cabeça, cabelo, corpo. Agora, a parte fina que a gente cortou vai vir aqui pro meio, embaixo do nó da cabeça e a gente vai fazer um amarrado e vai sobrar tira pra cada lado pra serem os braços. Eu vou amarrar. Conseguem ver? fazer assim. Então, ficou a cabeça, os braços, opa, aqui, os braços, ainda não, eu fiz o nozinho das mãos, tá? E as pernas. Agora, eu vou fazer os nozinhos aqui, fazer os nozinhos nos braços pra fazer as mãozinhas, tá? eu não vou cortar, não, eu vou deixar meus bracinhos sem necessidade de cortar. Minha não vai ser necessária. Ó, minha boneca com o corpo montado. Eu tô pegando aqui atrás da cabeça pra vocês visualizarem melhor, tá? Ó, então, ficou agora. Pernas, braços, que foi amarrado aqui no meio, a cabeça e o cabelo. E agora, vamos fazer a roupa, né? Tá, aí eu tenho aqui alguns tecidos coloridos, quem quer me ajudar a escolher? Vamos lá. Temos esse, bem coloridão, grandão. o dois, que é esse daqui também, bem estampadão. Tem esse, também meio afro. Tem esse também, qual que vocês acham melhor? Falem aí pra mim. Eu gostei do último. Do último, esse. Tá ótimo, então, vou fazer com esse. o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um quadrado, um quadradinho, que mais uma vez, eu repito, não precisa ser reto, tá, gente? Porque vocês imaginem que as bonecas originais, elas eram feitas com tecidos rasgados, então, não tinha nada muito reto, né? e aí eu acho isso bacana porque a gente fica também sem medo pra fazer, né? e aí eu vou dar uma esticada aqui, no tecido e cortar um quadrado. Como a minha boneca não é muito grande, não precisa nem ser um quadrado muito grande, não, também. só cortar aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Um minutinho. uns fiapos, esquecer que tinha uns fiapinhos, a mais. Olha o tecido que eu, o quadradinho que eu cortei foi esse, tá? O que eu vou fazer? Eu poderia fazer assim, ó, só um retângulozinho e dois furinhos aqui e vestir a boneca. Mas eu acho esse outro mais bonito, esse aqui que eu vou ensinar pra vocês, eu acho que fica melhor, mais fofinho. Eu peguei o quadradinho, eu vou dobrar ele no meio e vou dobrar no meio de novo. Dobrei duas vezes e transformei o quadrado num quadradinho menor. Dei esse cantinho que estão todos, né? os pontos que é o meio dos pontos. A gente vem bem aqui no canto, vem aqui no canto e vai fazer um cortezinho pequenininho. Bem pequenininho. Só uma pontinha mesmo. Por quê? Como ele tá cortado em quatro, quando eu abro eu tenho que saber que aquele pequenininho vai multiplicar por quatro. tá vendo o furinho, gente? Aqui é o suficiente, né? Porque a gente, é melhor eu abrir ele depois do que eu fazer, sei lá, esse furinho muito grande e aí ele, o vestido descer pelo corpo, né? Então, eu só quero que passe a cabeça da boneca e o vestido fique aqui. Então, é o que nós vamos fazer agora. Você vai passar. Caso não passe, a gente pode até fazer uns pequenos cortes, bem pequenininhos pra a cabeça passar. E, vai passar. Passou! Pronto! Agora, o que que eu preciso mais? Além de vestir a cabeça, vestir os braços. Então, eu vou organizar aqui o meu vestido, vou colocar ele mais ou menos numa, como se fosse um triângulo. Aqui. Mais ou menos como se ele fosse um triângulo, ó. Entendo? que aí ele vai ficar um vestido de ponta. E aqui, onde tem os braços, eu vou dar pequenos cortezinhos pra passar os braços. Bem pequenos mesmo pra passar os braços. Um em cada lado aqui, do triângulo. E aí a gente vai e vai passar os bracinhos nesse furinho que a gente fez. Um já, um lado já. Eu quero fazer mostrando pra vocês. O outro. Um ladinho. Passou o bracinho também. A gente não tem como errar essa boneca. O que é mais legal é isso. Não tem, não tem problema se ficar torto, né? Então, eu já tenho aqui, ó, o vestido. Ele ficou mais babadinho aqui, né? Ó. A gente ajeita. Daí a gente vem com uma fitinha e amarra aqui no meio. a gente consegue ver as perninhas, ó. As perninhas, os bracinhos, a cabeça e o vestido. Aí agora eu vou só pegar uma fitinha e a gente tem aqui umas fitinhas também. Vou colocar essa, colocar essa aqui meio douradinha. corta um pedacinho que também, ó, gente, não precisa ser um pedaço grande, um pedacinho pequenininho só pra amarrar mesmo o o vestido ao meio aqui na cintura, fazendo a cintura. Vou amarrar aqui. André, se tiver perguntas, você pode ir falando aí pra mim ou a Mariette e, ou se as pessoas, os participantes quiserem também abrir o microfone pra ir falando, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Seria um momento da oficina que vocês estariam aqui fazendo comigo, mas a gente vai repetir quando essa pandemia passar, a gente repete e vocês vêm fazer presencialmente com a gente. Vamos estar institucionalizando o projeto, né, Vanessa? Não é? É. Pronto. Pra gente poder fazer esse projeto aí, acontecer de uma forma assim, bem gostosa. Só tentar aqui que essa fica um pouquinho mastigada. Então, pronto, olha só, a bonequinha da nossa oficina está pronta. Eu vou fazer ela sentar aqui na minha mão. Ó. Nossa boneca Biomi. Tem um detalhe bem importante, viu? Às vezes eu faço em sala de aula, né, com os alunos. E aí, como são muitos alunos, teve alguns que me apareceram, olha que legal, eu peguei o corretivo e fiz dois olhos aqui. Não pode, tá? A boneca Biomi, ela não tem olhos, não tem boca, então não vale, não vale colocar o olho, desenhar um olho ou a boca. Por quê? Porque assim ela está representando todos os povos africanos. Apesar de ela ter origem em Yorubá, mas ela representa todos aqueles povos que vieram, que foram misturados, que foram comercializados e que perderam muitas vezes a sua identidade, tiveram que negar as suas crenças, né, tiveram que, para sobreviver, passar por isso. Então, não ter o rosto também tem esse significado. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer as bonecas e lembrem-se, né, o que é a boneca, o que ela, o maior significado dela, que eu tenho de melhor em mim, eu ofereço a você. Então, tá todo o carinho que você faz, você tá oferecendo pra alguém. Então, essa que eu fiz aqui na oficina, eu vou oferecer pra minha tia, que tá aqui, né, tia Marcela, não sei se ela ainda tá aqui, mas que veio, ah, tá aqui, tá ali. Então, eu vou, essa boneca, eu vou oferecer pra tia, e quando a gente se vê, quando eu for aí pro Paraná, tia, eu levo pra você a sua bonequinha Biomi, tá bom? Vai ficar guardada aqui. Gente, é isso, obrigada, espero que vocês tenham gostado, e façam suas bonecas. Parabéns, Vanessa, você foi ótimo. Muito de tarde. Maravilhosa nossa oficina. Vocês estão me ouvindo? Sim, só tá com um pouco de eco. É, tá difícil, meu computador apresentou problemas, não estou conseguindo, é, o vídeo e o áudio também está ruim, né, mas eu vou 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 aqui fazer os meus agradecimentos, tá? Então, eu vou começar agradecendo a Vanessa, né, por ter aceito participar com a gente aqui, fazendo essa oficina maravilhosa do Congresso de Ciência e Tecnologia, o André, que foi assim maravilhoso, o André, membro da coordenação de comunicação e eventos, ele aceitou nos dar esse apoio técnico durante a oficina, agradeço também a equipe da Proreitoria de Extensão pelo incentivo e auxílio nas ações desenvolvidas pela coordenação de arte, cultura e cidadania, agradeço a comunicação, por todo o apoio nos dado, tá? E agradeço a todos os que estiveram conosco no decorrer da oficina de bonecas Avaio Mundo, que, diga-se de passagem, são super gracinhas e fáceis de fazer, não é? Desejo a todos um excelente evento, peço que continuem conosco no Conceiteiro, tá? E tenham um excelente dia. O Fabio Stor, que levantou a mão. Pode falar. Muito bom dia, já pertinho do almoço, mas eu não poderia deixar de passar aqui, acompanhar os últimos minutos da nossa oficina, da querida Vanessa, já fiz aqui um rápido bumerangue, estou me adaptando com esses termos do Instagram, sou jovem de Instagram, jovem de muita coisa, viu, Vanessa? Mas já postei lá para divulgar e quero aqui fazer das palavras da Mariette as minhas. Te parabenizar pela excelente oficina, te agradecer pela tua disponibilidade, me sentir já convidado aí, quando você disse que em breve a gente vai fazer uma presencial, né, para a gente poder colocar a mão na massa, né, então eu queria mesmo te cumprimentar, te agradecer, os demais agradecimentos que a nossa colega Mariette já fez aqui, a nossa equipe da DS Com, está representada aqui na Antoniette, na Natália, e ao nosso amigo André, sempre contribuindo com o Instituto Federal do Acre. A equipe ProEx se fez presente aqui, está se dividindo, Vanessa, entre participar das oficinas e também em ajudar aqui na organização da DS Com, apóstolo. Tá bom, querido? Então receba aqui o nosso abraço extensionista e a nossa gratidão pela sua contribuição e aqui conosco na oficina. Muito obrigado. Obrigado a todos também que prestigiaram aqui o evento, a oficina e continuem conosco no Conceito IT 2021. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço e parabenizar vocês, a equipe organizadora do Congresso, que está excelente, né, e desejar a todos um bom Congresso e dizer que estou sempre à disposição para contribuir o que estiver ao meu alcance, tá? Um abraço, muito obrigado. Vanessa, agradeço também a você e a Mariette, ao Fábio e a equipe da DS Com, a todos envolvidos na organização, execução do CES CONCEIT, bem como ao nosso público que está presente agora. Eu só gostaria ainda de repassar uma pergunta que a Larissa fez sobre as bonecas Abayomi, brevemente, se damos nomes a elas, se eu entendi corretamente ou se isso não é uma prática comum. Não, geralmente não, mas se você for dar a boneca que você fez para uma criança, as crianças costumam colocar nome sim nas bonecas que recebem, então não vejo problema não, né, a gente está ressignificando, né, então não tem problema, mas basta saber que é uma boneca Abayomi, mas se alguém quiser dizer minha boneca Abayomi vai se chamar, dar o nome, não acredito que tenha problema nenhum, tá bom? Perfeito, obrigado mais uma vez e peço que continue acompanhando o CES CONCEIT, se puderem, dou a palavra final para a Mariette no encerramento. Bom, muito obrigada, André, eu quero agradecer a presença do Fábio na nossa oficina, muito feliz, de tê-lo conosco, Fábio. Gente, então, bom dia a todos e uma excelente, um excelente congresso de ciência e tecnologia juntos, né, continuemos, abraços. também, e fazer. Obrigado.